Olá, minhas estrelas! Olha, eu já gravei em tudo que foi lugar na minha vida, mas é a primeira vez que a gente grava em movimento real. É, eu gosto dessa coisa do pioneirismo. Você sempre pioneira, eu já te acompanho há muito tempo, fez uma revolução no mercado editorial, então a gente está fazendo uma revolução no desafio Beleza para Todos também. E eu acho que quando você falou de se maquiar, eu falei, gente, pra mim, maquiar tem tudo a ver com o carro. Muito comum eu me maquiar no carro, sendo Uber, táxi, ou eu me afirma dirigindo, não poderia falar isso, é politicamente incorreto. No sinal, no sinal. Quando para no semáforo, eu vou lá e dou um retorno. É, bem de leve, né? Então, assim, pra mostrar como a maquiagem pode ser feita em qualquer lugar, o desafio Beleza para Todos é pra isso, mostrar que é sem espelho e que as técnicas não só são para os deficientes visuais, mas também para quem enxerga. E fazer você passar um pouquinho dessa experiência, porque a gente vai adicionar, né, a questão dos olhos fechados. Tá, legal. E você sentir realmente a textura, sentir a técnica e ver como funciona. Tá bom, querida. Então, vamos lá. Mônica, acabou de sair do salão, cabelo maravilhoso. O cabelo tá maravilhoso. Aqui já tá um pouquinho deixando a desejar, mas nós vamos resolver isso. Vamos resolver, vamos resolver. Então, vamos fazer duas técnicas que elas são bem tranquilas e que pra quem se maquia no carro correndo é essencial, rímel e batom. Tá bom, vou tirar o meu batom. Posso tirar o meu batom? Claro. Eu vou tirar, porque senão, quem sabe, faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Gosta assim. Gosta assim. Então, quer começar por onde? Você manda. Vamos começar pelo rímel, então, que já estamos com ele aqui. Mostre o rímel maravilhoso, que Mônica já anda com tudo dentro da bolsa. Eu achei super prático. Ah, eu... Olha o tamanho da minha necessária. É, porque bem pesadinha. Super prático. Porque aquela coisa, vai que você precisa de um iluminador. Tem que ter a lua dourada e a prateada, dependendo da sua necessidade. Então, eu carrego tudo aqui pra não ter erro. Adoro. E eu tô achando relativamente fácil, porque normalmente, também não é incomum eu fazer com uma mão só. Então, agora eu tenho duas mãos, ou seja... É porque a técnica vai usar as duas mãos. Por quê? Porque imagine que as pessoas estão de olhos fechados, não enxergam. Como ela vai ter noção do tamanho do rímel que ela vai estar? Então, como é a técnica? Você já tá segurando com a mão direita, né? Aqui o cabinho. E vai ser no olho direito. Com a mão esquerda, fecha o olho, pra aumentar a sensação. Então, dessa forma, imagine que você tivesse que aproximar esse rímel do seu auxílio, como ia ser. Provavelmente, você poderia borrar. Porque você não tem noção do tamanho. Verdade, com uma mão só, sem dúvida. Você não tem noção. Agora, se eu te der a dica, a instrução de você usar o dedo indicador e procurar a ponta da escova desse rímel... Ah, você borra, mas borra só a ponta do dedo. Sim, que não é nada. Ô, meu Deus. É aqui, né? Tá vendo? Vai devagarzinho, tá com os cílios grandes, pra não borrar a parte de baixo. Ah, então você para, para o pincel. Isso. E vai piscando. Então, na verdade, é o olho que se movimenta, né? Exato. Não o pincel, como a gente faz normalmente. E você pode até movimentar o pincel, porque com a prática, você vai movimentando o olho, vai piscando, vai movimentando o pincel, pra sentir... Qual foi a sensação que você teve quando o rímel tocou nos seus cílios? Você não sentiu um molhadinho? Vamos tentar aqui de novo. Posso poder? Não, 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 calma. Não pode. Pra outra mão... Não, com a outra mão, você faz o outro olho com a outra mão, pra não ter o risco de... Por exemplo, você fez esse movimento, se você continuasse com a mão direita, do jeito que você... Se eu continuasse desse jeito, você podia... Ah, eu ia bater no nariz. Exato. Aqui, tem razão. Toda razão. Eu acho que a prática realmente leva à perfeição, porque a primeira vez que você faz é muito estranha, e aí, depois que você vai fazendo, você vai meio se sentindo segura, piscando mais forte. Exato. Vai ganhando uma autonomia. Então, a ideia do rímel é essa. Deixa eu só... O rímel existe, tá grande, mas foi só um trisquinho que aconteceria normalmente, mesmo que você enxergasse, tivesse com o espelho. Então, a ideia é essa. Então, dessa forma, a pessoa consegue aplicar qualquer tipo de máscara, seja ela tamanho mini ou tamanho regular, ela consegue, porque na hora que ela põe o dedo, ela tem exata noção do tamanho. Legal, legal, boa dica. Muito legal. Não estou pensando nisso, mas enfim, válido, muito válido. Então, essa é a dica do rímel. Está revolucionando o universo da maquiagem, né? Ressignificando todos os movimentos. Muito legal. Então, é fazer com que elas possam ter a independência, assim, a autonomia, porque eu acredito que o que mais a pessoa com deficiência, qualquer que seja a deficiência, é a autonomia. Estive no seu talk, e um dos painéis foi sobre isso. E o que eles diziam é que eles queriam ter autonomia. Por exemplo, um cadeirante quer poder se movimentar, não receber um obstáculo, imprimente, sem precisar. Uma pessoa cega, ela quer poder também se movimentar, sem precisar de ninguém que pegue o braço dela e transporte ela para outro lugar. Ela quer ir sozinha? Claro, claro, claro. Então, a autonomia, você resgatar essa autonomia, você dá um, inclusive, fazer uma inclusão na maquiagem também. Você dá um enorme poder, né? Para a pessoa necessária. E aí, acaba que reflete em todos os outros aspectos da vida dela, né? Claro, claro, porque ela se sente empoderada, se sente protagonista, né? Exato. E agora, vamos para a técnica do batom, recomendo que você nem precisa dele. Ah, mas, uma pera, vou fazer só de um olho? O outro não tá, não, não foi, não, eu mandei tu parar, foi mesmo. Foi mesmo. Ótimo. Falha nossa! É o contrário, é isso? É o contrário. A gente faz isso. Porque ela foi fazer e eu disse que não podia ficar feio. É, ótimo. Então, vamos lá. E o carro tá se movimentando. É, tem que ser de futebol. É, tem que ser de futebol. Ah, tá bom. Né? Uma primeira vez? Agora batom. Eu achei que você saiu super bem. Deixa eu ver se eu tenho um batom decente aqui. Então, qual é a técnica? Você tá segurando o batom com a mão, que seria o jeito normal que você vai fazer. E a dica é, você sentir com a outra mão, por isso que sempre tem que estar limpando com as duas. Ah, sim. Com os dedos, você sentir com a outra mão a diferença de textura entre a textura do seu lábio e a textura da pele do seu rosto. E a textura da pele em volta. Como você tá sentindo a textura, você coloca o dedo indicador, como se fosse uma barreira. E o batom vai seguindo, e vai seguindo esse dedo, e aí você não vai borrando. Ótimo. Agora olha os seus dedos, como borrou. Gente, incrível. Incrível. Aí você faz só uma coisa assim pra tirar. Aqui no caso o batom vermelho não. Vai dar uma esfumadinha. Não ficou maravilhoso? Muito bom, muito bom. Usar o dedo de mordura, né? De limite mesmo. Legal, de cara. Útil. Útil? Muito. Legal, legal. Teve parabéns pelo trabalho. Quero te dar os parabéns também. Porque eu vou te falar, além de tudo, você é guerreira, amiga. Você, quando você quer uma coisa, ela vai atrás da pessoa. E assim, ela veio, eu já desmarquei algumas vezes, mas ela não desistiu. Não desistiu de mim, ainda bem. E aí a gente, quando eu falei pra ela, eu tô muito atrasada em um compromisso e outro. Eu preciso que você venha comigo no carro. Aí ela, que legal, vamos, bora. Nunca fiz o carro. Vai ser bacana. Não deixou de ser uma dica bacana também. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho. Agradecer a sua presença no meu talk. Foi maravilhoso. Diga-se. Recomendo a todo mundo. Siga a Mônica, porque quando ela fizer esse talk, meu amigo, venha. Eu vim de Fortaleza, foi incrível. Foi um dia de brainstorming, de muitas dicas, de muita transformação, de muitas conexões. Foi maravilhoso. Te agradeço. Ano que vem, tem mais. Obrigada. Conta comigo sempre. Obrigada. E agora eu quero que você leve o desafio, porque é desafio bom. É desafio que a gente passa pra frente. Desafio do bem. Quem você acha que você quer levar esse desafio? Pra quem você acha que ele deve ir? Uau. Sério? Então, sabe pra quem que eu vou mandar? Eu vou mandar pra Bruca Fioretti, que trabalhou comigo na Glamour. Que começou comigo uma editora de beleza. Depois ela foi assumindo outros desafios. Ali, foi minha redatora-chefe. E ela, por exemplo, adora batom escuro, adora batom vermelho, adora maquiagem. Ela entende como poucas. E acho que ela vai ser uma boa ajuda nesse processo, sabe? Vai ser bom pra ela. Vai ser bom pra ela. Vai ser bom pra todo mundo. Primeiro que ela é uma pessoa especialíssima que eu amo. E segundo, porque ela é entendida e muito bem conectada e uma pessoa que também, ela é coach. Então, ela também espalha a mensagem dela, também espalha mensagens boas, positivas pro mundo. Ela faz isso pra viver. Então, ela tem uma semelhança no seu trabalho. Então, tá ótimo. Então, o Bruca Fioretti está super desafiado. Aguarde, aguarde aí, Bru. Aguarde aí que a gente vai chegar. Ai, obrigada. Obrigada. É um prazer enorme. Adorei fazer o carro. O máximo. Agora vai querer sim. Né? Agora, ó, não temos mais limites. Criamos esse padrão. Adorei. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Até o próximo. Olha só quem foi o nosso tripé, ó. Olha só. Pézão top, ó. Só pra vocês verem aqui um pouco dos bastidores. Adoro. Foi do improviso real, né? Real. Porque aqui a gente é vida real, né? Vida real. Mostra a verdade. Sempre vida real.